Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assis. Hoje com muito carinho a gente conversa com as nossas queridas amigas, o Piva, o Ambroso e o Gentil. O Wilson Ambroso, ex-presidente da entidade, hoje membro do conselho. O Gentil e o Piva que são diretores aqui da entidade. O Piva também atuando nas Secretarias de Segurança Pública aqui de Santo André, com o nosso querido Edson Sardano. Obrigado pelo carinho da entrevista. Estamos aqui no bate-papo contando histórias do passado sobre as ações da Associação Comercial de Santo André. Muito legal. Bacana essas conversas, lembrando tudo o que foi feito. Mas o assunto de hoje é Natal. Natal 2019, chegou mais um Natal, a Cisa com ações. Eu quero que vocês falem um pouco. E primeiro, a gente fala de Natal na Cisa, das crianças do GEDA cantando. Tudo começou na gestão do Wilson, já com o Piva, já com o Gentil participando. Wilson, obrigado pelo carinho da entrevista. As lembranças que dão saudades. Nem mostra que o tijolinho colocado lá há quase 20 anos surtiu muito efeito. Aliás, o Tito Girelli falava sempre isso. Cada um aqui na Cisa vai pondo um tijolinho. E com isso a entidade vai crescendo. Mas falando de Natal, nós começamos realmente com esse evento que hoje, a sua 19ª edição, começamos decorando aqui a entidade para criar um Natal, uma expectativa, uma festa para o povo andreense. E isso foi crescendo, crescendo, mesmo assumindo outros diretores. E esses dois jovens acompanhando esses diretores também, esses presidentes, fizeram com que se multiplicasse esse evento, criasse cada vez mais corpo e a gente fica muito orgulhoso de ter companheiros como os que estão aqui hoje, presidindo pelo nosso querido Cia, fazendo com que essa festa cada vez mais se destaque para benefício da cidade. Isso acho que é uma coisa muito importante, alegrar um pouco, principalmente nesse momento de grandes dúvidas que a gente vive de uma forma geral. E o evento que se materializou, né? Porque a gente lembra que nós tivemos aqui cerca de quase 15 mil pessoas numa das edições. É verdade, é verdade. Acho que a transferência também depois para o Paço Municipal permite um volume maior de pessoas e teremos essa mesma festa, conforme já foi anunciado, no dia 14 e 15 do mês de dezembro, com Orquestra Sifônica de Santo André, com show, com barracas, com evento de maior grandiosidade. Isso é a CISA, em conjunto com o Poder Municipal, dando destaque àquilo que tem que se dar mesmo, que é um Natal mais feliz, mais alegre para todos. Claro, inclusive tem o evento aqui da CISA, decoração de Natal, lançamento da campanha, mas a Prefeitura está muito bem preparada, né, Piva? Com ações por toda a cidade, em parceria muitas delas com a CISA, para que a gente possa falar um pouquinho desse espírito natalino e ao mesmo tempo incentivar um pouquinho também a compra no município, que é sempre muito bom, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite a todos, boa noite de mim, obrigado mais uma vez pela presença. É, realmente, o Poder Público sempre, vamos dizer assim, andou em paralelo com a CISA, né? Nós sempre trabalhamos juntos, independente de partida, evidentemente, sempre tivemos uma boa parceria. E, como eu costumo dizer aqui na CISA, o culpado de eu estar aqui hoje é esse moço aqui, entendeu? Que em 91, quando teve a eleição, ele formou uma chapa, eu e o Gentil fizemos parte da chapa e estamos aqui até hoje. E com relação ao evento, realmente, nós fazíamos antes aqui em frente à CISA, mas aí tivemos problema devido à quantidade de pessoal, né, que eles vêm, município adora esse tipo de evento. Então, nós mudamos e fizemos embaixo do viaduto, um pouquinho para lá. Conclusão, também não deu certo, porque fizemos problema com o tráfego para parar, aí passamos a fazer lá no Paço Municipal. E esse ano aqui, com uma novidade, nós vamos fazer não no espelho d'água, nós vamos fazer junto com a Prefeitura, evidentemente, no estacionamento do Paço, junto com as entidades assistenciais, entendeu? E esse ano aqui, inovamos aí, como você acabou de ver há pouco, o carro do Papai Noel, né, o treinado do Papai Noel. E eu acho que vai ser muito bom, inclusive, estamos com uma atração internacional esse ano aqui. Não é surpresa para ninguém, porque já está sendo divulgado, é do Buiu, conjunto do Buiu. E vai ser muito bom, eu acredito que está sendo bem planejado e vai ser muito bom. Claro que a gente não pode deixar de perguntar, no quesito segurança, a cidade vai estar muito bem obrigada com o apoio da Guarda Municipal. Claro que a Polícia Militar tem suas ações, mas com o apoio da Guarda Municipal, né? É, eu estou lá na Secretaria de Segurança, junto com o Coronel Sardano, né? E realmente, o Prefeito Paulo Serra foi um incentivador, um enorme incentivador para a Guarda Municipal. Nós já tivemos aqui um aumento de efetivo da Guarda Municipal, em mais 30 guardas. Foi aprovado o Estatuto da Guarda Municipal, coisa que dá estabilidade para o próprio guarda, porque antes eles não sabiam qual seria o futuro deles, o que ia fazer, como vai aposentar, quando não vai. Hoje não, hoje eles já têm uma carreira a seguir lá dentro, tem o Estatuto deles, já foram doadas algumas motos. Agora estão por vir também novos coletes, né? Que já estão sendo feitas as cotações para adquirir novos coletes, porque colete eles têm uma certa validade, né? E também novas viaturas também que estão sendo providenciadas aí, para equipar melhor a Guarda, para dar um pouco mais de segurança e apoiar, tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, no sentido de segurança aqui para os munícipes. Bom, são shows, são ações, tem a vila também, a Paranel do Natal, que vai ter também no Parque Salso Daniel. Mas lembrando que tudo isso, a gente precisa lembrar que é muito importante e bom comprar em Santo André. Né, gente? Incentivar o comércio da cidade com uma segurança adequada, com shows bacanas, mas é importante. Além de incentivar o comércio, a gente fez essas festas todas para ter o sentimento de Natal para o povo de Santo André. Então, o comércio também se beneficia com isso, porque traz muita gente para ver. Quando você fala, comenta com as pessoas por aí, eles falam, se não tiver, quando é que vai ter, quando que é? As pessoas hoje pedem, elas cobram, sabe que está no calendário ali, está esperando. Está esperando, com expectativa de ver o show. É muito bom. E aí a gente fala comércio forte, geração de emprego, as pessoas sendo contratadas, que seja por um período até o final do ano. Algumas permanecem, mas é uma possibilidade de novas pessoas inseridas no mercado de trabalho. Desenvolve bastante a cidade, traz mais gente para cá, para pegar todo o pessoal que está por fora de outras cidades, vem para cá, né? Chamar, compra aqui em Santo André, trazer gente para cá. É um movimento. Esse foi o objetivo principal, quando nós criamos lá em 2001, ainda com o PIVA, com a gente ainda, meninões, aquela coisa toda. Inserindo na questão aí da gestão, da sua gestão, vamos fazer uma festa para incentivar o comércio, para trazer o espírito. Esse é o objetivo inicial lá no início? Veja bem, eu diria para você que o espírito da Associação Comercial, em toda a sua existência de mais de 80 anos, sempre foi promover o comércio, sempre foi promover as indústrias. E o comércio, evidentemente, a prestação de serviços sempre foi objetivo da entidade. Aliás, não pode ser diferente porque é o que ela representa. Então, entendemos que essa festa que foi realizada aqui, evidentemente, é um colorido para criar um espírito natalino, um espírito mais leve e tudo. E, evidentemente, o comércio tem a sua importância na comercialização dos produtos. E uma coisa, o Trenó vai também percorrer a cidade, diversos pontos, visitando, ativar os comércios de bairro, não só o comércio central também. São 14 centros comércios, é isso? E a maioria vai estar presente. Vai estar presente, sendo visitado, tudo. Então, tudo isso, não só motivar o comércio local, as pessoas que residem na cidade, mas, como falou muito bem, gentil, atrair também, não querendo ser uma pretensão muito grande, mas temos a pretensão de atrair outras pessoas que possam vir para Santo André, porque aqui hoje você tem muita diversificação, inclusive uma rede hoteleira, uma rede de restaurante de primeiro nível, e tudo isso acaba motivando as pessoas de outros municípios, mesmo da capital de São Paulo, vir aqui na nossa Santo André. Obrigado, obrigado, Piva, Wilson, obrigado, gentil, obrigado pelo carinho, abraço, parabéns. Ótimo Natal. Pra que o Natal seja repleto, com muita luz e bênção, tá bom? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho, clique noite e volta com a Conexão Cisna na próxima semana. Até lá.